Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. Foi autorizado pela Prefeitura de Niterói que as escolas da cidade implantem um projeto piloto para a retomada das atividades presenciais no ensino médio a partir de segunda, dia 21. No entanto, para a retomada das aulas, as unidades deverão seguir um protocolo de vigilância da saúde escolar com medidas de higiene e distanciamento e manter o ensino à distância para os alunos que não optarem pelas aulas presenciais, pelas redes sociais. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, explicou que a decisão foi tomada após dois meses de reflexão e debate no gabinete de crise. Há já vários estudos indicando sobre a necessidade de se desenvolver um modelo híbrido que seja capaz de manter, evidentemente, a opção para as famílias do ensino à distância, mas também a opção do ensino presencial. Que a partir de segunda-feira, dia 21, vai haver autorização de retomada das atividades presenciais do ensino médio em Niterói, desde que um conjunto de protocolos sejam rigorosamente cumpridos. No plano de transação gradual para o novo normal, a retomada da educação infantil para alunos de 4 a 6 anos, o ensino fundamental de 6 a 14 anos e do ensino médio de 14 a 17 seria feita apenas quando a cidade chegasse no amarelo nível 1. Atualmente, Niterói se encontra no estágio amarelo nível 2. Rodrigo Neves complementou ainda que a retomada das atividades de educação infantil provavelmente ficará para o ano de 2021, já que é o segmento onde os alunos têm mais dificuldade de usar máscaras e fazer o distanciamento social. E foi publicado pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, no Diário Oficial da União, a resolução que concede a redução temporária para zero da alíquota do imposto de importação de vacinas contra a Covid-19 e outros produtos relacionados ao combate ao novo coronavírus. Segundo a resolução publicada, o objetivo é o de facilitar o combate à pandemia do novo coronavírus. Em março deste ano, uma outra resolução isentou até 30 de setembro produtos relacionados ao combate à Covid-19. A nova resolução publicada hoje prorroga essa isenção até o dia 30 de outubro de 2020. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 34 graus e à mínima de 23. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 35 e à mínima de 22 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 34 graus e à mínima de 21. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 36 graus e à mínima de 21 graus. E o Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter pelo arroba TV Universo 32 e o nosso canal do YouTube pelo TV Universo 32. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri